R$ 1.890,17 Igualzinha com o estilo dub lá, o Klebin tem uma dessa Com o som trigo engano, tudo montado Eu acho que pede R$ 65.000,00, se eu não me engano R$ 65.000,00 Aí, agora dá pra ver, né? R$ 1.8535,18 R$ 1.6540,18 Olha onde a gente está hoje Estamos aqui Com alguém da Speed Olha lá, que duro, cara E aí, beleza? Aí, ó, vamos ver o que tem aqui de novidade Hoje Ó, tá mexendo na salveira Aqui Olha a salveira ali Oiê Cadê seu pai? Não acredito Olha quem tá aqui Se fosse Se fosse combinado A gente não sabia Ela tá ali pegando o parafuso Eu vi ela, foi, mas cadê seu pai? E aí, Johnny Lowe? E aí? E aí, Johnny? Pemezo ou não? Trocou Era dele, orbital, João? E aí, ô, japonês O Jerry aqui Se faltasse saudade dele O japonês, eu tô com saudade do Jerry Tá, tá, sim, tô vendo Olha o João, mano Vai colocar Ah, vai colocar essa Mas não trocou a do Gol Não A do Gol Tá lá quieto Não, deixa aí É bom que ele aprenda Sofreu um pouquinho Aprender, João E vai lavar esse carro, né Pelo amor de Deus Ó Olha aqui, Domingo Olha aqui, Domingo Põe um Rodas Olha essa roda Hum, essa roda aqui Ela lembra que ela Acho que é a do Golf Aquela roda ali Fala, meu querido Onde é? Aí, ó Vamos ver o que é, Mike Tem aqui Essa roda aqui Todo mundo gosta dessa roda, hein, mano Impressionante, hein Vamos perguntar pro Paulinho agora Que preço que ele vai fazer Se tem alguma roda aqui Que ele não quer fazer um preço bom Da última vez ele fez Deu muito bom, mano Agora que eu vou ver Com o Paulinho, ó O pneu Eu gosto de mostrar O pneu pequeno E aí, Zé? Mano Deixa eu mostrar pra vocês Os pneus pequenos Pneus pequenos Vou mostrar pra vocês Aqui, família, ó Vê se dá pra vocês ver aqui, ó Aí, agora dá pra ver, né 1,85, 35, 18 E tem esse aqui também, ó Que é o 40 Viu? Aí, ó 1,65, 40, 18 Mano Ridículo, mano Olha esse pneu Olha aqui Na mão como fica Você tá louco, velho Pô, é muito estreitinho, mano É top demais o pneu Então, ó, gente Chegaram bastante pneu aqui Então, se você quiser comprar pneu Já chama, mano Chama o Paulinho Aqui da Speed Já negocia com ele Ele faz parcelamento Ele manda pra todo o Brasil Pode confiar Fechou? E é isso aí Galera trabalhando Sabadão Vamos que vamos Meter marcha Eu sempre tava gravando aqui Mas aí acabou que eu não Eu tava sem tempo, mano Pra vir Mas agora eu tô aqui Agora eu quero ver com o Paulinho A partir de quanto Tá custando os pneus aí, ó Tem outro aqui, ó Deixa eu ver Se é a mesma medida Esse aqui D-Int Ele tem um fornecedor de pneu Muito bom, mano Ah, o 1,65 também, 18 É o pneu que a mulecada gosta, né, mano Pra quem quer andar abaixo, mano Esse é o pneu Esse é o pneu pra quem quer andar abaixo As rodinhas, ó Mais ou menos os modelos de carro original Muita gente compra carro zero aqui Sem placa E... E traz pra cá E coloca aqui Porque às vezes nas concessionárias É muito caro Pra você pegar E tá comprando lá As rodas do carro, entendeu? Aí o pessoal pega E coisa aqui mesmo Ó Vamos abrir com o pneu agora Que preço que ele vai fazer pra nós Nossa Dá pra fazer uma Thammy daqui, ó Aí, ó Pronto Tirei aqui A foto Ô, João Já vamos jogar tudo esses bagulho na caçamba, né Levar tudo Já levam as rodas juntas E nem vai ver Ou joga aí, então Vamos lá Vamos lá, então O Paulinho tá cheio de gracinha mesmo Ele tava fazendo caretinha ali Vamos ver qual é que é E aí, Paulinho Que porra é essa, mano? Batata Sério? Eu sei que academia, né, moleque? Não sei que academia, Keita Se eu for na academia do Milambi E aí, mano Preço de roda? Barato A partir de quanto? De quanto a quanto? Fala agora já Dá uma fechada do cabelo que você no vídeo R$1.890,00 Ara 17 Ara 17? Só as quiloteiras R$1.890,00 A partir de R$1.890,00, então Ara 17 O vídeo mais visto no canal Foi aquele que a gente gravou aqui O dia que você fez Acho que R$1.800,00 Você tinha rodas Ara 18 Pode pesquisar lá Eu olhei ontem Record O mais visto esse ano inteiro O vídeo que a gente gravou aqui Foi aquele lá da promoção do pneu Hoje R$2.290,00 Hoje R$2.290,00 Aumentou um pouquinho Aumentou um pouco, viu? Perto do que Perto do que está acontecendo aí Olha que saveiro linda, mano Que saveiro da hora Deixa aí nos comentários O que você achou Se o preço está acessível Se não está Vou largar o número dele aqui de novo Então vocês podem pesquisar aí Speed Aqui em Presidente Prudente Paulinho da Speed Você vai encontrar, mano Não tem pra ninguém Olha só, mano Bonito que ficou aqui, ó É uma foto braba Vixe Maria Com certeza deve ter colocado Roda o pneu E deve estar fazendo alinhamento O que que fez aqui, Paulinho? Alinhamento Só alinhamento? Só alinhamento Roda o pneu Colocou aqui também, ou não? Ou já tinha? Colocou? Colocou aqui também, ó E é isso Ó o golzinho, meu Top E essa saveira aqui? É ou não é um tapa Na cara? Vamos olhar nessa saveira Igualzinha com Estilo W lá O Klebin tem uma dessa Com som trigoniano Tudo montado Eu acho que pede 65, se eu não me engano 65 mil É, mano Esse carro aqui é carinho, viu? Mas, ó É diferente O negócio é diferente Dá uma olhada aí, ó Muito diferente Mano, mas eu vou falar pra vocês Eu acho que é 18 aqui 18 nesse carro fica pequeno, mano Sem maldade Ao meu ver Ela sobra para a gama Sobra espaço, ó O ideal seria Pessoal voltar com as rodas 19 Ela sobra para a gama Sobra espaço, ó O ideal seria Pessoal voltar com as rodas 19, mano Antigamente a roda 19 Mano, a roda 19 Não é nem 20 Fica muito cheio E nem a 18 Fica maravilhoso, mano Mas é foda Modelo É foda Ajeitar pneu E um modelo Que fica top, né? Mas é isso aí, ó Muito bonito o carro Parabéns E aqui Algozinho Ah, mano Esse que eu Eu sou apaixonado, mano G3zinho Nossa, é top demais Não tem um carrinho desse aqui 1.6 Completinho Mano, não precisa de mais nada Esquece E eu andando com o museu Fazendo uma barulheira Do caralho Tudo zoado Talveca, mano Meu Deus Preciso urgente Trocar as rodas Eu quero a roda usada 14 Para ficar mais leve Eu queria mesmo Era original, né? Mas Nunca aparece O que? 185, 155, 14 Nossa, que roda feia E é isso E marcha E isso aqui? Isso aqui eu tenho coragem Chequeado Que é isso aqui? 14 Vem trocar de roda também? Vai para o qual? Estou vendo aí Nessa aqui? Estava vendo Com essa aqui Mas não põe esse pneu não Não, vou põe o meu pneu Que está lá no lugar Ah, é isso aí mesmo O seu é 17 Ou é 18? É 17 17 é essa aqui mesmo Fica top, hein? Fica top Você é louco Essa De quem que era esse cara? Era do Betinho Era do Betinho? É, foi do Betinho Ah, entendeu, cara Você trampa lá com nós, não é? Estou ligado 18 não dá para pôr, mano? Mas o Paulino tem Às vezes ele tem Uma usadinha Para um preço da hora Desse modelo ele não tem? Vamos ver que roda Que nós achamos aqui Para ele pôr nesse gol Dois mil anos depois Pronto, galera Já é no outro dia aqui Como vocês podem ver, né? Depois daquilo lá A gente ficou trocando Bastante ideia Uma resenha lá Uma resenha mesmo Com o pessoal da Speed Muito obrigado, mano Sempre, sempre, sempre Está sempre fortalecendo a gente aí Mano, se não fosse o Paulino da Speed Eu acho que nem teria dado início Nesse projeto aí O cara que fortalece demais, mano Demais da conta E está aí o telefone dele Passando para vocês De novo aqui na telinha Mano, quer comprar roda e pneu Com preço bom Pode brigar com ele, mano Briga Que ele vai fazer um negócio Muito bom para vocês O Paulino da Speed Dei presidente para o dente Beleza? Se precisar enviar para todo o Brasil Que consegue ter enviado Para vocês também Pode comprar O local é muito top O cara é muito gente boa Se você precisar também Mexer em qualquer outras coisas Do seu carro Pode ir lá Fala que viu o vídeo aqui Pode chamar ele no zap aí, mano Chame ele no zap aí Que no tempo dele Ele vai estar respondendo vocês Firmeza, rapaziada? E é o seguinte Ele curte muito Essas paradas de carro rebaixado Da murecada Essas coisas, tá ligado? É o maior público dele, né, mano? Então se você tem um carro aí Que quer trocar as rodas do seu carro Às vezes você não quer Não tem tudo a grana Mano, ele dá uma ajeitadinha Dá uma parceladinha Pode encostar no Paulino da Speed aí Que ele vai resolver o seu problema aí Vai deixar seu carro muito bonito Fechou? Só pelo amor de Deus Escolhe a roda certa, hein, mano? Você não vai limpar orbital Em carro que não orna Tem gente que acha que orbital é o... É tudo, né? Orbital é a cereja do bom Não é bem assim Orbital pra quadrado, mano Fecha Vocês sabem que fecha, né? Já tem outros carros aí Que eu não acho que fica legal Mas Gosto é gosto A gente tem que respeitar o gosto De todo mundo E marche Gente, pelo amor de Deus Vocês ficam falando pra mim Da roda da estrada Nossa Aguento mais ouvir o Paul Falar da roda da estrada Eu sei que existem rodas Lançamento Mais novas Que é mais bonita Futuramente a gente troca, mano Agora não dá pra trocar Da andamento essa semana Agora No processo dela Lembrando Vai faltar vídeo no canal Já vou até avisar vocês Beleza? Por isso que esse vídeo Vai ser até um pouco mais longo Tô muito estressado Essa semana Foi muito difícil Pra mim, mano Tá sendo Essas últimas semanas, né? Muito nervosismo Tô bem agitado Então Não tô dando conta De gravar Firmeza? Mas Vou pedir pra vocês A colaboração A paciência Deixa o like nesse vídeo Se você não deixou No começo do vídeo Se inscreve aqui nesse canal Que você não vai perder Ativa lá o sininho Com a notificação Que o YouTube Tá muito foda, mano Tá difícil Tá difícil mesmo Se pra quem faz Conteúdo pequeno Tá difícil Imagina Se os grandes Tá reclamando Imagina os pequenos Ou seja, né? Se os grandes reclamam Imagina os pequenos Mas eu não vou deixar De postar vídeo, não Segunda-feira Hoje é domingo, tá? Já tô soltando esse vídeo Hoje pra vocês Quem tá assistindo Hoje no domingo É hoje que tá saindo o vídeo Dia 13 Dia 13, não? Agora é 1h18 Que eu tô finalizando Esse vídeo aqui, gente Hoje é dia 12 12 do 9 Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Muito do conteúdo Amanhã, provavelmente A estradinha Fique pronta Só que terça-feira É feriado aqui Na cidade de Prudente Entendeu? Mas Aí eu acredito Que na quarta-feira de manhã Eu já vou estar Com o carro filézão E aí na quarta-feira de manhã Eu já consigo fazer O Inmetro Cadê o documento? Tá guardado por aqui Vou fazer lá o Inmetro E aí Vai ficar tudo certo Eu acho que Vou seguir Da próxima etapa Aí, gente O que que acontece? É pagamento Dia 20 Sobrar um dinheirinho A gente vai pulando Etapa, entendeu? Se eu conseguir essa parte aí Eu acredito que no dia 20 Eu vou conseguir dar entrada Nesse documento Porque eu não vou ter grana agora E aí Não pagar nem Então eu vou ver o que eu faço Eu tenho que pagar Umas pontinhas também Provavelmente No outro mês só É, mano O carro talvez Fica pronto só no final do ano Provavelmente Porque eu tô com Tem bastante mercadoria aqui Tudo Mas Eu não vou dar conta A grana Não vai me ajudar não Fechou? Então é isso, rapaziada Finalizou o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado muito Por favor, mano Deixa o like pro vídeo Se inscreve aí no canal Muito obrigado A todos que comentam Nos vídeos, mano Um dia eu vou fazer um vídeo Só reagindo aqui Os comentários de vocês aí E muito obrigado mesmo A todos Tá bom? Tamo junto Forte abraço Até a próxima Fui The Couch Audio Car Transcrição e Legendas por Quintena Coelho